Chegando aqui no Mandela Tama piraca, tama piraca, tama piraca, tama piraca Quem é chegando aqui no Mandela, é o treinamento Quem é chegando aqui no Mandela Quem é chegando aqui no Mandela Treme, 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 treme o bu Quem é chegando aqui no Mandela Ela senta a rebola e prende a piroca, ela senta a rebola e prende a piroca Essa já virou moda Quem tá na vora Quem tá na vora Chegando aqui no Mandela Tenta ser santa prendendo meu mal Chegando aqui no Mandela Chegando aqui no Mandela